Vice-Presidente do Retiro dos Artistas Zezé Mota tem filho adotivo que trabalha e mora na instituição. Conheça. Zezé Mota é Vice-Presidente do Retiro dos Artistas e comanda a instituição ao lado de Stepan Nercesian, o presidente. O que muitos não sabem é que um dos filhos da atriz também trabalha lá, Robson Mota, de 42 anos. Mora no local e vive em contato com os residentes há 15 anos. Ele nasceu em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e foi abandonado ainda pequeno, segundo Robson. Sua mãe biológica o rejeitava. Ele morou algum tempo na casa de vizinhos, mas foi expulso e acabou ficando em situação de rua durante grande parte da infância. Fui acolhido por pessoas incríveis, mas eu sempre tive o sonho de ter uma família. Esperava que alguém parasse e falasse, vem morar comigo. Ele conta que tudo mudou aos 15 anos, quando conheceu Zezé Mota. Ele, inclusive, tem o rosto da atriz tatuado na mão. Ela começou a conversar comigo e falei, Sou um ex-morador de rua e estou vivendo em um abrigo. Meu sonho é ser adotado. Estou na fila, mas é muito difícil ser adotado já grande. Nessa idade, você já começa a perder a esperança. Mas ali a minha vida mudou completamente. Robson ganhou três irmãs, Carla, Cíntia e Luciana, também adotadas por Zezé. É espiritual. Ela não estava buscando nem escrita para adotar. Para ela, o universo, os orixás e a vida vão apresentando os filhos. Cada um com uma história completamente diferente. E ali eu entendi que família é constituída por pessoas que a gente ama. Não é sangue. Deus me deu a oportunidade de montar a minha família. A figura de pai na minha vida veio pelo Estepan Nicercian. Falar dele é muito emocionante para mim. Ao se aproximar de Estepan, que está à frente da instituição há 22 anos, Robson foi convidado para trabalhar no retiro. Ele se define como produtor cultural. Tenho o entendimento de que tudo o que aconteceu de errado na minha vida foi para eu chegar até aqui. O Estepan diz que sou o prefeito do retiro. Aqui me respeitam. Sou o cara que mora e fica 24 horas com eles. Todo mundo tem muito carinho por mim. Eu não considero trabalho. Vivo tudo o que eu amo 24 horas por dia. Recebo salário. Mas ele não paga toda a emoção que eu vivo aqui. A cultura me salvou. O teatro e a música me abraçaram. Ser residente do retiro e fazer parte de um time que cuida disso tudo, para mim é um sonho. Chocados com a diferença de idade do casal, que é de 51 anos, os internautas não economizaram nas críticas e conclusões. Eu não quero mais. Eu vou ter mais. Eu quero mais. Obrigado.